Olá, a lei 12.015 de 2009 revogou o atentado violento pudor, artigo 214 do Código Penal. Migrou o conteúdo desse artigo para o 213. Houve a abolicio crimes? Claro que não. Estamos diante do fenômeno do princípio da continuidade normativa típica. Você não pode confundir os dois institutos. Na abolicio crimes existe supressão da figura criminosa. A conduta não é mais punida. O legislador não quer mais considerar o fato criminoso. Já na continuidade normativa típica, existe somente uma supressão formal do tipo. O fato permanece punível. A conduta migra de um tipo para o outro. A intenção do legislador é manter o caráter criminoso do fato, mas com outra roupagem. Aação eus,위cãn, a mesma roupagem, a mesma roupagem, a mesma roupagem. Aşatrade três sintomas.